Tic-toc-tic, tic-toc-tic Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Tic-toc-tic, tic-toc-tic Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Tic toque, tic Tic toque, tic Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas e ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Porque foge e pergunta ao relógio Você me assusta e eu vou embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas e ele foi embora Hickory Dickory Doc